Caneta azul, caneta azul Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Todo dia eu viajo pro colégio Com uma caneta azul e outra amarela Perdi minha caneta, peço por favor Quem encontrar, venha pegar ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra A professora, ela veio brigar comigo Porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue não, professora Porque eu vou comprar outra canetinha Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra A professora, ela veio brigar comigo Porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue não, professora Porque eu vou comprar outra canetinha Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Obrigado.